Estou aqui para frisar a importância da energia solar na nossa região, que gera muito emprego, gera desenvolvimento e é a região que mais tem autorgas de projetos de energia solar no mercado livre. A tendência do futuro é que o Nordeste, por a abundância de seus recursos naturais, continue sendo muito atrativo para o crescimento da energia fotovoltaica. De fato, não é por acaso que os grandes parques que têm sido construídos e que estão em construção são o local mais atrativo, porque a abundância dos recursos naturais, como essa irradiação que tem no Nordeste, não existe em outras partes do país e posso afirmar que nem em outras partes do mundo. Isso associado à tecnologia, ao avanço e à redução de preços, junto com a demanda de crescimento para a energia que o Nordeste vê nos últimos anos, ele torna mais atrativo ainda, já que os preços dos equipamentos e a tecnologia têm reducido e, do lado contrário, a energia tem aumentado o custo. Então, cada vez que um investidor analiza um projeto financeiro, hoje é mais vantajoso do ponto de vista de retorno que no ano passado. Ainda precisam ter aprimoramentos em muitos dos estados, principalmente com o ICMS, e eu acho que é uma coisa que desde Avesolar se está trabalhando significativamente para poder consensuar e ter o mesmo convênio que outros estados do sudeste, é fundamental. Há algo que pode melhorar para acelerar isso? Com certeza, sim. São essas contribuições do governo no fomento das políticas públicas, com a energia renovável, ser muito mais acentuadas e que, de fato, aconteçam, assim como os melhoramentos na região. Junto virá o hidrogênio verde, o Nordeste, com certeza, em todos os estados temos possibilidades infinitas de criar patentes, inclusive, de desenvolvimento de pesquisa para poder implantar e aproveitar tudo o que o hidrogênio verde traz junto. No dia 28 de setembro vai ter o nosso Avesolar Meet, encontro que vai ser realizado em Recife, no Pernambuco, que trará as principais informações do mercado da energia solar na região Nordeste. É muito importante você que é da região e quem quer entrar na região Nordeste participar desse evento. Clique aqui no link, se inscreve e nos vemos lá. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho